o que estou aqui para começar a nova missão de natal a missão de natal devia se chamar coração de pedra mas no brasil ficou lareira de pedra acho que é mais ou menos isso o nome da missão coração de pedra faria todo sentido vocês vão ver o natal é a época do aconchego do amor e da família porque essa lareira está tão fria se eu sim precisa desvendar esse mistério derreter os corações de uma família gelada e salvar natal o objetivo é derreter os corações de uma família gente não com a lareira porque esse velho aqui ele teria o coração duro que nem pedra isso me lembra uma história de natal do Scrooge né vocês vão pesquisar na internet que tem muito local o Scrooge é um cara muito rico né pelo que eu me lembro da história e ele não comemorava o natal e tinha uma família lá que era empregado dele né ele era muito mesquinho esse cara do Scrooge então ele fez alguma coisa ruim no natal e quando foi naquela mesma noite antes natal ele teve um uma visita acho que foi de três anjos alguma coisa assim alguma era um do passado um do presente outro do futuro e aí no final vocês vão descobrir quando procurarem aí no youtube ou perguntarem para o fazer isso que acontece nós vamos ter 13 dias para poder fazer essa missão e mais uma coisa gente é minha voz botar um pouquinho diferente porque eu tô com alergia tá acontece eu fiquei com alergia em setembro foi até outubro em dezembro eu peguei de novo é e aqui inspecionar os arredores do x antes de você começar a fazer eu espero que você tenha salvado antes de iniciar a atualização porque quando aparece x aparece às vezes buga e por isso é muito bom que você tem um pé vizinho aí guardado para passar esse x porque às vezes buga e o sim fica lá paradão e não passa né a neve está caindo e os cinza estão festivos isso está ficando muito parecido com o natal mas algo deve estar errado sempre acontece alguma coisa para atrapalhar o natal nesse jogo com certeza toda vez que acontece natal acontece alguma coisa faça se inspecionar a área a partir do x é um lote residencial a gente ainda no chalé da neve vamos clicar aqui e inspecionar arredores o pessoal tá aqui eles vieram né tirar umas férias e passar o natal aqui no chalé enquanto isso não esqueça de ver o vídeo do chalé tá gente aqui você gastaria um pf para poder passar disso aqui a telefonar para outro sim sobre o natal seu sim inspeciona a área neve confere clima frio confere será que isso é bom demais para ser verdade será apenas um delírio febril usando o telefone fácil se ligar para outro sim perguntar sobre o natal é dessa vez o rei smungão não decidiu acabar com o natal de novo né aqui a gente tem um telefone eu acho em algum lugar se não tiver a gente coloca acho que a gente não tem não vamos colocar uma aqui história é essa que o chalé da neve não tem eu quero um bonito né eu vou botar esse daqui e vou botar aqui ó aqui tem que ser na entrada e clicar aqui e vamos ligar para falar do natal não sei se essa missão vai ser dividida em dias como é todas as outras foram ou se a gente vai poder completar tudo hoje tomar chá de canela seu sim fala contra o cinta e tudo parece estar bem a paranoia pode ser terrível talvez seu sim precise relaxar tomando uma xícara de chá faça o senhor acalmar os nervos tomando chá de canela em uma chaleira pronto aqui vocês estão vendo que a gente não tem chaleira então a gente vai comprar uma vamos na parte de cozinha eu vou comprar uma chaleira bonita né dessa vez deixa eu ver tem fogão aqui tem tanta coisa aqui ó esse é o café é o café tá esse é a cafeteira ainda tem o fervidor barato sem o chá e jogo de chá antigo vou pegar o jogo de chá antigo porque a gente tá no chalé tem que as coisas tem que ser bonita a gente tá no natal então vamos clicar aqui vamos tomar chá de canela e ao fundo é o pato né sempre tá por aqui ponderar problemas de natal o chá de canela oferece apenas um momento de alívio antes que o seu sim sinta a sua preocupação com o natal aumentando novamente será que os natais do passado podem ter alguma pista fácil se ponderar sobre problemas dos natais passados em um sofá vocês estão vendo aqui ó aqui a gente só fez dois por cento a missão e que a gente vai ganhar um novo lote tá ó aqui é um evento olha só eu acho que a gente fala sobre isso acho que no final do vídeo podia falar tá sobre isso vamos no sofá né ponderar problemas de natal uma hora e dezesseis minutos sei lá ele tá preocupado pessoal aqui tá com só conversando tá tá conversando sobre o que eles planejaram para fazer no dia natal tipo construir um boneco de neve planejar preocupações de natal telefone seu sim pensa nos problemas dos natais passados o desaparecimento do papai noel a senhora noel ficando doente as gracinhas do resmungão a lista é enorme talvez seus sims possam ser prudentes e se preparar para o pior faça sete sims planejar preocupações de natal ao telefone claro que a gente só vai fazer isso com um sim né para ajudar aqui o vídeo deixar o pessoal ali conversando aproveitando natal quem só tá preocupado é ele tomou café demais vamos clicar aqui de novo acho que é realmente essa missão vai ser dividida por dias até para a gente poder aproveitar ela melhor aqui ó que é uma missão que vocês vi que tem um evento zinho lá dentro né mês que escondido vamos fazer isso mais sete vezes com um sim ou usar sete sims ao mesmo tempo em telefones diferentes colocar decorações de natal e se você planeja algumas preocupações decidem montar decorações de natal para garantir que a cidade sim pareça bem festiva temos que colocar quatro decorações de natal a partir da loja agora tá eu teria que comprar essas decorações ou colocar deixa eu ver o que é que eu posso usar que se eu posso colocar isso ali ó pode aqui ó eu só sair para ver se funciona ou só preciso comprar a gente tem que ver a gente precisa comprar realmente a gente precisa comprar é agora o que eu tenho de menos aqui que eu possa usar decoração é o boneco de neve né então eu vou usar o boneco de neve para passar espero que funcione mesmo são quatro decorações ah fui porque é um montinho né dar presente de natal seu sim coloca decorações pela casa com alegria de natal seu sim sente espírito de generosidade faça-se-se dar um presente de natal a outro sim ok deixa eu clicar nele aqui ele tá aqui no telefone ele vai dar presente para ela que a esposa dela dar presente natal vai dar presente natal mais cedo né porque ainda tá cedo para dar o presente pronto ele tá aqui dando presente para ela eu tive que fazer um corte rápido porque o áudio acabou que é só até dez minutos ainda ele tá tá com probleminhas de de equipamento mas a gente vai tentar continuar sempre seguindo em frente construa um boneco de neve no x a gente botou um monte de boneco de neve lá fora não foi a maior tradição do natal é dar presentes seu sim está mesmo entrando no espírito de natal a hora de enfeitar a área externa para o natal faço assim construir um boneco de neve no x em um lote residencial eu lembro para a gente espera aí que eu não posso esquecer disso eu não posso esquecer disso para aí eu vou falar isso duas vezes nesse vídeo na verdade teve algumas pessoas que me pediram para mandar um abraço não me lembro que eu anotei tá cadê lá tá aqui achei pronto gente foram duas pessoas que eu anotei até agora que pediram para mandar um beijo foi a manuela simer freeplay beijo para você e a dar a unigames beijo para você também dar a muito obrigado a todo mundo que tá privilegiando o canal o ano todo inclusive na missão de natal que eu tô fazendo de tudo para sempre tá lançando vídeos legais nessa atualização então vamos continuar com a missão né a gente tá dizendo que a maior tradição do natal é dar presente seu sim está mesmo entrando no espírito de natal hora de enfeitar a área externa para o natal fácil de construir um boneco de neve no x cadê você vai fazer a missão então vem assim embora vamos para cá aqui ó clica e construiu boneco de neve duas horas e quarenta não tem sim dois a gente também pode construir bonecos de neve só que lá a gente pode construir em conjunto com o outro sim um desses três parece que a gente também pode receber ajuda de outra pessoa tá como é que ele vai fazer isso olha só ele conseguiu encontrar a neve deixa eu clicar aqui aqui eu posso colocar neve ó fazer nevar eu vou fazer nevar aqui para vir ó tá do mesmo jeito então deixa aí mesmo tá do mesmo jeito não tem como mudar eu vou clicar para passar e ele construiu o nosso boneco de neve falante ligar para o ciro de um telefone se eu posso citar uns toques finais no boneco de neve e se impressiona com o clima do natal espere aí e espera aí e se o clima ficar ruim rápido faça-se ligar para o ciro meteorologista da cidade sim usando telefone é aqui ó ele tá vivo a gente pode clicar e discutir clima né com ele provavelmente vai falar com ele de novo clica e vamos o você concluiu o primeiro grupo de objetivo da missão do natal lareira de pedra recebeu o tapete de diamante bege e agora é realmente a gente tem que esperar pelo dia 2 ou a gente pode adiantar aqui eu sei mas eu vou gente fazer os vídeos a partir dos dias tá eu vou adiantar mas eu vou dividir em dias então esse vídeo vai terminar por aqui ó espero pelo dia 2 o ciro tem prazer em ajudar porém ele precisa terminar de montar sua árvore de natal ele terminará em 17 horas eu acho que isso deve ser a cada 24 horas e aí a gente vai para outra parte da missão e eu espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha com os amigos se inscreva no canal eu espero vocês nos próximos vídeos aqui da missão lareira de pedra mas novamente um abraço para manuela simer free play um beijo também e dar unigames um beijo para você lá e um abraço então não esqueça de acompanhar aqui as missões e salvar a playlist para não perder nada até lá pessoal ah aliás não esqueça de ver o mega chef lá no facebook fazendo as lives o canal do mega chef agora é dedicado a jogos de corrida nós temos várias playlists do desistro play no canal e você pode até olhar as missões de natal anteriores então até lá pessoal até o próximo vídeo provavelmente pode sair ainda hoje o dia a parte 2 se é tudo certo tá tchau tchau e isso está ficando muito parecido com natal mas não é o que poderia dar errado a paranoia do seu sim não está leve seu sim saberá a resposta em breve feliz natal da mamãe noel amém ah é está